Hello everyone! Remind, remember, recall and recollect significam lembrar Remind significa fazer com que alguém se lembre de algo Remember significa apenas lembrar-se de algo Recall significa lembrar-se de algo e contar para alguém, é formal Recallect significa lembrar-se de algo e contar para alguém, é formal Listen and repeat Essa música sempre me faz lembrar de você That song always reminds me of you That song always reminds me of you Eu sempre me lembrarei de você I will always remember you I will always remember you Não me lembro da data exata da nossa conversa I don't recall the actual date of our conversation I don't recall the actual date of our conversation Ela não se lembra de tê-lo visto na festa She does not recollect seeing him at the party She does not recollect seeing him at the party Faça agora uma frase com Remind, remember, recall and recollect nos comentários abaixo e melhore o seu inglês Siga o Melhor o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube E procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp Individuais, personalizadas Focadas em conversação e para todos os níveis Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton Um grande abraço And see you next class